Ficou a olhar para o árbitro, o árbitro não marcou nada, deu-me claramente a sensação que era falta, Goretzka, o remate e o golo excelente, excelente! Grande pontapé cruzado de Guido Burgstola e um a um, depois de uma jogada de muita dúvida ali no meio-campo, mas é um grande golo. E cá está o protesto de Lars Spindlou, parece-me claramente que há uma falta sobre Rafael. Vamos ver aqui, leva ali o pontapé, cai, ele tenta aguentar a bola e depois ali leva outra vez, portanto o árbitro mal. Segue bem Benjamin Stamboli, um passo também muito bom de Goretzka e que grande pontapé. Não sei se desta vez Ian Somer não fica ali um bocadinho, direi que fora de tom ou fora de posição.